Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de atualizações de Minecraft Bedrock Edition. E sim, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês todas as novidades da 1.15.0.51 Beta. Essa versão não foi oficialmente lançada pra todo mundo, isso aqui é só uma Beta ainda, ok? E ela tá recheada de modificações e coisas muito boas que vão ter um impacto, assim, muito importante na jogabilidade do Minecraft Bedrock Edition, ou seja, pra console e pra celular, tá? E eu sei que você já chegou nesse vídeo pensando assim, será que eu vou ter alguma notícia do Nether Update focado totalmente nisso? E é o seguinte, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, eu vou pular a parte de você e escolher qual que você quer, tá? A notícia boa é o seguinte, essa versão a 1.15 da Bedrock Edition vai ser totalmente focada em deixar o jogo mais parecido com Java Edition. E isso traz coisas muito interessantes que a gente vai começar a ver aqui hoje. É claro que vai ter mais snapshots, vai ter mais versões com mais novidades que eu vou trazer pra vocês daqui a pouco. Mas infelizmente, em relação ao Nether Update, o Bedrock Edition ainda não vai receber essa atualização, já que a equipe deixou bem claro, a equipe da Mojang, desenvolvedora do jogo, deixou bem claro que eles estão totalmente focados em deixar o Bedrock Edition mais próximo do Java Edition, tá? Inclusive, se vocês perceberem, a gente tá na versão aqui 1.15, na 1.16 do Bedrock Edition vai ser o Nether Update, ou seja, a atualização do Nether. Só que eles não vão focar nisso até que a 1.15 esteja totalmente atualizada, tá? Mas mesmo assim, fique aqui comigo porque tem muita coisa importante que vai ser implementada, que vai melhorar muito o seu jogo. Inclusive, tô até reconsiderando a voltar a jogar o Bedrock Edition e vai ter um impacto direto, inclusive em farms, cara. Inclusive em farms, olha só que legal. Na farm de ferro mesmo, que é totalmente quebrada, no spawn de mobs, vai mudar muita coisa, muito importante. Então, continua aqui que a gente vai destrinchar agora todas as principais mudanças da 1.15.0.51. E focada totalmente em deixar essa versão mais próxima, eu vou começar aqui com a primeira modificação. Bom, agora você vai poder colocar as Fence Gates, ou seja, os portões, sem precisar de um apoio embaixo. Nas versões anteriores, você não podia fazer isso. Então, isso vai expandir as possibilidades de farms, porque muitas farms utilizam os portões pra parar a água e permitir que os mobs continuem caindo. Agora, você pode usar esses arcos que estiverem aqui, ó, utilizados para criar, olha só aqui, ejetores. Antigamente, você não conseguia fazer isso. E é claro que isso não tem nenhum impacto na utilização, no funcionamento dos ejetores. Agora, nessa versão, você vai poder retirar as flores do vaso. Olha só aqui, o que antigamente não podia ser feito. Estranho isso, né? A maldição da ligação agora foi adicionada também à versão de Bedrock Edition. E todos os blocos ou crânios que tiveram encantados, agora eles também vão ficar cintilante, com aquela aparência de encantamento. Pra quem não sabe, a maldição da ligação, ela é encontrada em itens em dungeons, ao redor do seu mundo. E quando você encontra algum item com ela, você não vai conseguir desequipar esse item até que você morra. E quando você morrer, esse item vai desaparecer. Olha só, acabei de achar uma vila abandonada. Pra quem veio jogar Bedrock Edition depois de jogar Java Edition, deve ter estranhado, assim como eu, quando você dropava algum item no chão. Agora, esse modelo 3D foi adicionado, então ficou muito mais igual ao Java Edition, com essa visualização do item 3D no chão. Sabe o Baiacu? Então, agora, ele tem tamanhos diferentes. De acordo com a distância que você tiver, olha só, agora ele tá pequeno. Vou chegar mais perto, ó. Ele vai aumentar de tamanho. Aqui ele vai dar uma inflada. Beleza. E agora eu vou chegar mais perto. Aí sim ele vai chegar no tamanho dele. Agora, o Baiacu, ele infla diferentemente de acordo com a distância que você tá dele. Legal, né? Ah, e outra coisa. Todos os sons que estiverem faltando no mundo serão atualizados e corrigidos também nessa versão. Por exemplo, o próprio Baiacu que a gente tava olhando ele agora, ele tá sem som e daqui a pouco ele vai ser corrigido. É muito ruim jogar Minecraft sem som, né? Fala sério. Deal? Eu não consigo achar podzol no meu mundo. Tem que ficar viajando, viajando, viajando e eu não consigo achar. Suas problemas acabaram, meu jovem e minha jovem gafanhoto. É só colocar aqui, ó, quatro mudas de abeto e pronto. Ao crescer a árvore, agora o podzol vai ser gerado embaixo dessas árvores grandes, igual já é feito no Java Edition. Olha só essas abelhinhas aqui voando para a colmeia. O olho do Ender agora tem essa partícula, igualzinho é no Java Edition. Olha só essa partícula rosa saindo dele. Tá um pouco bugado ainda, né? Mas logo, logo eles vão resolver isso. Então, sabe a textura da barra de ferro? Então, agora ela é igualzinha a que tem no Java Edition. Olha só. E claro, da mesma forma que os portões podem ser colocados sem nada embaixo, as abóboras também podem agora. Olha só isso aqui, coisa mais estranha que eu fiz. Sabe o nosso amiguinho Wither? Agora, ele não quebra mais a obsidian quando ele está sendo gerado nessa animação aqui. Mas é claro que depois que essa animação acaba, ele ainda continua quebrando as obsidians, né? Nossa senhora, agora eu acabei de... Agora eu acabei de estragar com esse mundo aqui, cara. Vou ter que criar outro mundo. É galera, mesmo que eles corrigiram muitos bugs, o mundo acabou de crashar. E agora também, o conduite, ou seja, o canal, ele funciona quando está chovendo. O que antigamente não funcionava. Vamos ver se funciona mesmo. Está chovendo? E se você colocar um barco em cima de um cacto, ele começa a tomar dano até que ele quebra. Ah, isso também é novo. Uma modificação que também chegou nessa versão é o seguinte. Eu vou até fazer um teste aqui, porque isso tem um impacto direto no funcionamento da farm de ferro. Agora, foi corrigido a questão quando você acorda, você não ficar dentro de um bloco, né? Você não sufocar dentro de um bloco e tomar dano. Então vamos fazer aqui o teste. Vamos colocar bloco em cima dessa cama aqui. Vamos colocar um aldeão aqui. E agora vamos colocar times set night. Vamos ver o que vai acontecer. Esse aldeão vai dormir. Agora times set day. Vamos ver se o aldeão vai bugar. Não, o aldeão não bugou. E vai cair aqui nesse bloco. Isso é muito bom para as farms, cara. Muito bom, que notícia maravilhosa. Nossa, tinha muito tempo que eu não vi um desses. Mas uma grande mudança foi em relação aos spawns dos iron golems. Todo mundo que tentou fazer uma farm de iron golems, inclusive eu tentei fazer vários modelos, no Bedrock Edition, sabe muito bem que o spawn deles estava totalmente quebrado. Por mais que você colocasse 21 camas, por mais que você fizesse um milhão de coisas, o spawn estava todo quebrado. E agora parece que eles corrigiram isso. Vou fazer alguns testes aqui para ver se a efetividade das farms de ferro vão aumentar mesmo. Agora dizem que eles vão spawnar em grupo, dizem que eles vão spawnar mais rápido. Então eu vou fazer os testes realmente para ter certeza. Mas já estou bastante animado com essa novidade. Porque assim, joga um raio de luz, de esperança. Inclusive, olha lá quem está ali matando. O que é isso? Olha o bicho que está matando ali. Ai meu Deus. Eu jogo um raio de esperança no Bedrock Edition. Porque realmente fazer farm no Bedrock Edition que envolve spawn de mobs, esse tipo de coisa assim, era um pesadelo. E eu acho que a partir de agora isso vai ser corrigido. E por falar em cachorros e lobos, você vai ver eles mais pelo seu mundo. Porque agora eles spawnam em mais biomas. Então é isso. Fora isso, vários outros bugs foram corrigidos. Eu vou deixar aqui o link na descrição de toda a lista completa de modificações. Eu espero que você tenha gostado. E até a próxima. Enquanto você decide se você vai clicar no vídeo de cima ou de baixo, a gente vai ficar observando esse aldeão aqui, preso nesse bloco, girar. Só por causa disso ele resolveu parar e olhar para a gente. Olha só. Agora ele está entertido. Olha lá, ele perguntou para a gente. E aí?